Gente, uma grande ação será realizada aqui na cidade no sábado, é a mega vacinação que visa ampliar ainda mais a cobertura vacinal contra a covid-19, tá? E também a influenza, que infelizmente muita gente também não está buscando o atendimento nos postos de saúde aí dos bairros, né? Ainda mais nesse momento, com tantas variantes circulando por aí. A Tati Simon preparou uma matéria pra gente. Ômicron, H3N2, H1N1, Delta, Darwin, são tantos os nomes de um mesmo vírus que a gente até se confunde às vezes. Fato é que as vacinas contra a covid e contra a influenza são as maneiras mais eficazes de frear a contaminação e também de evitar a forma grave das doenças. É por isso que uma mega vacinação será realizada no sábado na central de imunização em Três Lagoas durante todo o dia. A gente tem que frisar muito isso, né? Que as pessoas, todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Vamos usar máscara, vamos manter o distanciamento social, vamos vacinar. Sábado a gente está com uma grande campanha lá na central de imunização pra fazer a vacinação tanto da influenza quanto do covid. Vamos todos fazer a nossa parte. Quem não foi vacinado ainda em 2021 pra influenza vai vacinar. Quem ainda não tomou sua primeira ou segunda dose ou a dose de reforço do covid vai se vacinar. Fazendo todo mundo fazer a sua parte, não vai ter superlotação na UPA, não vai ter superlotação no hospital. E a gente vai poder manter a nossa vida de forma normal, como a gente estava acostumado, né? São mais de 10 mil moradores que estão em falta com a segunda dose da vacina contra a covid aqui em Três Lagoas. A cobertura vacinal contra a influenza também está muito aquinda e esperada, conforme a própria Secretaria Municipal de Saúde. Temos muitos pacientes que ainda não foram tomar a dose 2. Nós temos inclusive pacientes que ainda precisam da dose 1, então a gente ainda não tem essa segurança pra orientar toda a nossa população pra não usar as máscaras. Que é muito importante, principalmente quando a gente ouve falar em outras variantes. Então essa segunda dose é muito importante, principalmente quando a gente ouve em uma nova variante surgindo por aí. Pra se vacinar contra a influenza, é preciso ter mais de 6 meses de idade, apresentar a Caiteira Nacional de Vacinação junto com o documento oficial com foto. Quem tem menos de 16 anos precisa ir acompanhado dos pais. No caso de receber a imunização contra a covid-19, é preciso apresentar um documento oficial com foto e o cartão de vacinação covid, em caso de segunda, ou terceira, ou quarta dose. Na ação de sábado, o município vai vacinar com as 4 doses. Pra receber a primeira dose, precisa ter pelo menos 12 anos de idade. Pra receber a segunda, precisa estar atento ao intervalo entre as doses. A Coronavac é de 15 dias, a Pfizer é de 21. A Janssen e a AstraZeneca exigem intervalos de 60 dias. A terceira dose está liberada somente pra quem tem mais de 18 anos e que foi imunizado há 4 meses. A quarta dose também está disponível pro grupo de pacientes imunossuprimidos e com intervalo de 4 meses. A mega vacinação será no sábado, dia 8. Começa cedinho, às 8 da manhã e segue até às 6 da tarde. É de graça, é só chegar. Música Música Obrigado.